Saudações a todos, meu nome é Jesus Real, sou médico, radiologista e patologista, e neste vídeo para estudantes e profissionais da área de saúde, conversaremos sobre este exame. Temos aqui então uma ressonância magnética do abdômen superior, cortes no plano axial, sequência ponderada em T2, veja que temos aqui uma hérnia de hiato, aqui o estômago contendo líquido e a hérnia de hiato. Descendo aqui, nós vemos a vesícula biliar com estes múltiplos falhas de enchimento no seu interior, estes pontos e nódulos escuros com hipocinal são cálculos biliares que ficam decantados na luz da vesícula biliar. Seguindo aqui, nós temos o hepato colédico contendo as mesmas falhas de enchimento, portanto, colédico litíase, veja só, pretinho aqui, a bile passando aqui ao redor, a bile é líquida, portanto, fica branco, e o pretinho são os cálculos biliares. Aqui temos um T2 coronal, onde você vê a vesícula biliar com os cálculos, colédico litíase, e aqui você vê o colédico com os cálculos também, veja um aqui, outro, outro, colédico está dilatado contendo cálculos, veja aí, vários cálculos no interior do colédico. E aqui a dilatação da árvore biliar intrahepática, inclusive tem um cálculo no ducto hepático direito. Neste vídeo era isso, obrigado e até o próximo!